Todo mundo tem um sonho pra realizar Mas pra isso acontecer tem que acreditar Tudo neste sonho vai acontecer É a nossa canção Vai ser como a gente sempre quis Ei, o que estão fazendo? Parem no show! Descubra o que acontece no nosso novo filme Barbie Rock'n Royals Lançamento em Blu-ray, DVD e HD digital Em 2015 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho